Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Final de semana muito importante para o Atlético. Tem um jogo muito importante no Campeonato Brasileiro, se o Atlético ainda quiser sonhar com uma coisa maior de Libertadores e tudo mais, precisa passar pelo São Paulo, que é um freguês histórico na Arena da Baixada. Então, o jogo para a gente ficar de olho também tem o primeiro confronto da final do Brasileirão Sub-20 entre Atlético e Atlético. Primeiro contra a gente. Vai ser um jogo muito difícil também pela qualidade e pela imposição física do time do Atlético Mineiro. A gente vai acompanhar amanhã esses dois jogos aqui no canal Três Pontos, tanto o jogo do Sub-20 quanto o jogo da equipe principal. Então, amanhã vai ser uma sequência de lives muito louca. Já se inscreve no canal aqui e já deixa o seu like. Só que a gente já virou o ano, né? A gente já está em janeiro. E janeiro é a época de falar de quê? Costumeiramente. Falar de reforços. Então, beleza. Vamos falar de reforços. Não. Não tem ninguém chegando na Atlético. A gente vai falar de um antigo conhecido que ficou um tempo fora por um problema sério de saúde. Mas a gente vai poder voltar a contar com o Vitor Naum, o Vitinho, que segundo o Monique Vilela, dando os créditos à companheira de profissão, volta a ser relacionado para um jogo depois de muito tempo. Vamos relembrar um pouquinho a trajetória do Vitinho, assim, no Atlético, para a gente falar sobre a tua importância dele no elenco. Vitinho foi um cara que se destacou no Campeonato Paranaense de 2019, jogando como uma ponta pela esquerda, como um ala e tudo mais. Fazia uma função ali diferente no time do Rafael Guanais. Acabou subindo com o Thiago Nunes. Teve um Brasileirão de 2019. Importante. Eu acredito que você meteu no Atlético Mineiro, você meteu no Internacional da assistência contra o São Paulo. O Vitinho conquistou pontos importantes para o Atlético. É um jogador que consegue, em meio a um jogo sumido, em meio a um jogo onde ele erra muito, tirar Coelhos da Cartola, que ele consegue resolver um lance de maneira mais... mais desenvolta, consegue tirar uma situação ali de uma zona de perigo. E ele foi evoluindo. Ele foi evoluindo desde o Brasileirão de 2019. Começou o Brasileirão de 2020 como titular e, muito bem, marcando gols tanto no jogo contra o Fortaleza quanto no Goiás. Aí o time entrou naquela zona morta que foi com o Bolival, onde o time ofensivamente não conseguia produzir nada. teve a queda do Vitinho e aí já se juntou com a lesão e ficou esse tempo fora. O Vitinho chegou a fazer falta? Eu acho que sim, cara. Porque se a gente pensar em nossas opções de velocidade, de um ponto ali que pode dar amplitude, um ponto de um contra um, um ponto de boa finalização, a gente, na teoria, hoje tem dois jogadores no evento. O Reinaldo e o Carlos Eduardo. Você poder contar com mais uma opção que está mais pronta que o Reinaldo, não fisicamente pelo tempo fora, mas por experiência, por já ter mais tempo no profissional, é bom. Eu acho o Reinaldo melhor que o Vitinho. Mas acho que o Vitinho tem uma experiência que acrescenta bastante ali num contexto de um jogo mais pesado de campeonato brasileiro, de entender melhor uma situação, sabe? O Vitinho também já disputou libertadores. O Reinaldo também, mas teve uma frequência maior em libertadores e tudo mais. Então, você ter esse jogador mais experiente como opção para uma posição que você tem poucas opções, já é super válido. E o Vitinho é um jogador que tem um bom chute de fora da área. O Vitinho é um jogador que te oferece uma possibilidade de um jogo reativo também, já que é um cara que consegue sair do campo de defesa para o campo de ataque mais rapidamente. Então, é muito bom poder voltar contra o Vitinho e muito bom também olhando para o lado do ser humano, né? Foi um ser humano que chegou e para a UTI. Então, não foi um caso tão simples a situação do Vitinho. Muita gente acha que a gente não falou aqui porque não sabia, mas não. Foi realmente para preservar o jogador que quase teve sua carreira interrompida. Graças a Deus não teve. É muito bom você poder contar com esse jogador. E eu vou falar uma parada aqui que muitos vão duvidar. Mas eu não acho que a posição do Vitinho seja aberta. Acho que a posição do Vitinho é unicão ali, atrás do seu travante. Porque é um cara que não é tão rápido, é um cara que não é tão habilitoso, mas é um cara que finaliza bem, é um cara que não para quieto, é muito dinâmico. Então, isso é um insight para vocês me cobrarem depois, no futuro. Mas é o momento de comemorar a volta do Vitinho. Acho que vai ser importante especificamente no jogo contra o São Paulo também, que eu acho que a gente vai ter ali uma questão de transição para explorar, já que o São Paulo é um time que explora de maneira muito deficitária. A transição defensiva é muito ruim. A transição defensiva de São Paulo. Então, você ter mais uma opção de velocidade é muito bom. Então, é isso. Seja bem-vindo de volta, Vitinho. Informação muito legal. Que todos os vídeos tenham esse clima bom, né? Para a gente poder voltar a contar com um jovem jogador, um jogador de potencial. Alguns gols estão mais, outros gols estão menos. Mas dando outro recado aqui, rapaziada, o Atlético não precisa revelar só para o Guimarães ou o Renan López. O Atlético pode revelar um bom atacante reserva. O Atlético pode revelar um atacante de situações específicas. E o Vitinho é isso, sabe? Se o Atlético conseguir revelar todo o banco de reservas, imagina eu não ter que pagar um salário para Jorge, para Ravana, para Alvarado, para Richard, para todo mundo mais. Então, é uma situação assim que a gente tem que valorizar também muito bem nossos quadruplantes. E o Vitinho, eu acho que é um bom quadruplante. Beleza? Tamo junto, Anais.